O que é o Henrique Cristo? São insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.com No ar, henricristo.tv O Pai, eterno e inefável, Deus infalível é o Criador do Universo. Das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do ano do qual Teus olhos temíveis, Tu não descobrem, Tu não vêm. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória para Tua sempre, oh Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar enlouentado assim, os ignorantes zombando em mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe o bilhetinho dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te! Sou inre Cristo, filho do homem. Somente o demônio, herói expulsivo pelo demônio, perdeu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser recriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu averti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios e enganarão muitos, até os delitos, se possível fosse. Mateus 24, versículos 5 e 24 E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em um nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o briso do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todos. Que venham as perguntas. Bom, pessoal, vamos começar então pelas perguntas da semana passada que não foram respondidas. A primeira é do Tiago Zanotti, de Joinville. No documentário sobre o túmulo de Jesus, cogitaram que Maria Madalena poderia ter sido esposa de Jesus, porque, segundo os pesquisadores, só eram enterrados no mesmo túmulo pessoas íntimas, como familiares ou esposa. O que o mestre tem a falar sobre este documentário? Poderia, sim, ser minha esposa há dois mil anos, se quando ela me encontrou eu não tivesse já jejuado e sobrepujado à fragilidade, à vulnerabilidade concernente à carne. Como eu mesmo disse aos discípulos animais, eu venci a carne. Então, quando ela me encontrou, ela foi minha seguidora dedicada, acompanhou-me até o fim, até o meu último momento, porque eu, naquela hora que ela estava sendo acusada, que estava sendo sentenciada, ela, naquela hora, meu pai me inspirou e fez eu dizer a eles, que trouxeram ela como armadilha para mim, de que, mestre, essa mulher foi pai de adultério, e Moisés, na lei, disse que apedrejemos essas tais, que disse-o logo, ou seja, se eu dissesse sim, cumpra-se a lei, ela ia ser apedrejada. Então, não violei a lei, apenas disse que aquele que estivesse sem pecado, que tirasse a primeira pedra, porque eu sabia que todos eram pecadores, porque eu tinha vivido no meio deles antes do jejum. Então, logo, se eu tivesse encontrado-a antes, sim, aí poderia ter acontecido isso que me perguntasse. Mas, como eu encontrei depois, minha relação com ela era só uma relação mística, de paternar uma relação do amor espiritual, amor de Deus, com uma relação que eu tenho com meus filhos e filhas, nessa encarnação, depois do jejum, depois do jejum. Então, aí sim, ela seria, se eu não tivesse jejuado, sim. Aí a tua pergunta teria a resposta que, em geral, os profanos querem, mas não foi possível. O senhor falou que se ela teve algum filho, o senhor pode ter, nem que adotar o senhor. Ah, aí pode ser, cabe aqui, inclusive, nas condições em que ela foi encontrada, né? Existe a possibilidade, até alguém, vem com a possibilidade dela ter estado grávida, deve ter tido um filho, porque tem uma nova descoberta, uma sepultura lá em Jerusalém. Então, aí está mais provada a gravidade da situação dela, que seria, sim, a pedrejada, se eu não tivesse liberado ela. E daí depois, é lógico, daí eu posso ter, sim, anotado. Isso aí, isso é no túnel do tempo, quem quiser pegar uma passagem, comprar uma passagem, e ir para o túnel do tempo, daqui dois mil anos eu não volto sem falar. Ah, meus filhinhos, por enquanto, por enquanto a explicação é. Mas dá para ir, pega uma viagem, zup! E daí, lá, depois bota, diz aí, eu fui lá ver se não tem razão. Era assim, tá? Tenho toda a minha paz. Míder Pereira, Rio Branco, Acre. Estou aguardando sua resposta com relação ao seu opositor apocalíptico, conhecido como o anticristo do apocalipse. Quem realmente está gerando esse sistema antissocial? E qual o papel do eterno e inefável neste projeto apostólico romano? Você não aconselharia os pastores a pregar contra o anticristo? Bem, acontece que os pastores são ramificações do anticristo. Anticristo, minha filha, meu opositor, anticristo são todos aqueles que são contra mim. Então, não é um só. O chefe dos anticristos, o chefe, o supremo chefe dos anticristos, é o cajouro. Bom, demônio. Não importa os nomes. Vários nomes que tem. Queria ir lá. Como quiserem comer mais outro. Caminhão. Uns nomes, para o povo ir lá para ele. Então, esse é o chefe supremo. Que até tem uma discípula minha que se ela pudesse, ela matava ele. A minha discípula mais antiga, que está comigo há 32 anos, a fevereira, está com 86. Mas, se eu pudesse... Mas não dá para matar o demônio, que ele não é um macaco com rabo, como vocês ensinaram. Ele é um corpo sutil, é uma entidade sutil, que obra na esquerda, digamos assim. No lado esquerdo espiritual, entende? É isso. Então, não tem como eliminar, né? Então, eu não combato ele. Eu não preciso combater o demônio. Basta eu falar. E os que são inteligentes, que não gostam de cabresto, que não gostam de rastejar atrás de falso profeta nenhum. Eles me ouvem e aprendem, reaprendem o livro que eu ensino a doença. Aprendem a orar no quarto, com a porta fechada, como está em Mateus 6, versículo 6, bem claro. E oramos no quarto, com a porta fechada, sem aceitar que ninguém aperte cabresto nenhum. Sem ir a obedecer nenhum dono de cabresto. E estão vencendo o anticristo. Estão seguindo os meus ensinamentos milenares. Estão levando em conta o que eu já ensinei. Porque eu nem ensinei a rezar no quarto, com a porta fechada. Por isso fui crucificado, inclusive. Porque a forma que eu ensinei a liberar é quem é o dono? Qual é o dono do cabresto? Que está preparado para ver a vítima se escapar com a palavra do Filho de Deus. Quem é? Não quer. Eles querem manter o cabresto. Assim mesmo agora. Eu sou odiado por aqueles que mantêm o controle do cabresto. Eu sou o libertador. Voltei a esse mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos. Dos brilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Eu amo a liberdade. Por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. E são meus filhos dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Se não voltam, é porque jamais tiveram e jamais quereram ter parte comigo. Que são das trevas. Bom, é isso. Eu acho que deu para entender. Então, se tiver alguma dúvida, pode voltar a perguntar. Que é assim que não tinha respondido ainda, né? Pois é, está respondido agora. Henrico Zid, Brasília. Será possível uma pessoa vivenciar no mesmo dia de sua vida, várias e várias vezes, como no filme O Feitiço do Tempo? Quando pergunto isso, considero não o fato de essa pessoa estar no universo físico que conhecemos, mas no espiritual. Tal situação cósmica explicaria até a sensação do déjà vu. Então, ele fez uma pergunta comprida como essa e já respondeu. Já explicou a sensação do déjà vu. Déjà vu quer dizer, eu já vi, não é em francês? Então, já explicou tudo. Eu vendo muito bem. Mas não bem, como se diz na linguagem moderna. Efetivamente, quando a pessoa sente a sensação que já viveu, que aqui conhece uma pessoa, tem uma ligação no passado, sim. Só que eu não vou agora estender esse assunto, que daí ele varia o resultado do programa, né? Mas todo mundo já entende. Até ontem mesmo, quem foi que eu vi dizer que eu senti como se fosse um reencontro? É uma palavra muito comum. Reencontro. Déjà vu, reencontro, já vi. É comum. Ele fez uma pergunta óbvia e deu uma resposta óbvia, muito bem, perfeita. Sinal, ele está ligado. Tenho toda a minha base. Sabe que tem algum sentido essa questão? Porque onde é que Adão foi forjado? Adão foi feito de barra, né? Foi argila, né? Mas ele foi feito onde, de argila? No ventre da... Que ele acabou de falar, da primeira macaca que veio para gerar o Adão. Tem sentido. Que o barra não foi... É claro que as mensagens metafóricas da Bíblia, as pessoas interpretam às vezes do pé da letra, mas o barra, Adão foi feito de barra, de argila, né? Depende de quem quiser. O que que a mãe, a macaca-mãe, que seria a primeira mulher, conforme ele falou, se nutria enquanto que ele estava formando no ventre dela o primogênio de Deus que vos fala? O quê? Argila. Como assim argila? É. Ela comia frutas, ervas, capim até. Mas capim no sentido positivo da palavra? Tudo vindo da argila. E vamos que ela comesse alguns ovos de algum pássaro. Esse pássaro, essa galinha, sei lá, esse peru, esse peru, seja qual for o pássaro que ela comia, o ovo, digamos, né? Se alimentava de argila. Argila, de novo? Não. Sim, se alimenta de coisa que vem da argila. Porque tudo depende da mãe terra. Por isso que eu digo que a minha mãe, a única mãe reconhecível, é a mãe terra. Eu tive genitor e genitora. Não vim, digamos assim, igual, como muitos pensam. Mas só que a minha genitora não é minha mãe. Minha mãe é a terra. Por isso que existe a palavra correta, etimologicamente falando, que é genitor. Genitor e genitor, são os que geram. Agora, a mãe verdadeira é a terra, porque é aquela única que dá de comer aos filhos. Nunca que a minha genitora podia me dar de mamar quando eu era criança, se ela não tivesse ingredientes extraídos da mãe terra para se alimentar. Então, ela comia aipim, batata, verduras, tudo que vinha da mãe terra e me dava de comer, claro, o leite emanado da mãe terra. Entendeu? Então, deixa bem claro que efetivamente não terá essa pergunta. Porque se, aí está, tem que interpretar, tem que entender a realidade cósmica do renascimento, da renovação na face da terra, conectado com a realidade mística. Então, o que está lá na Bíblia? Tem sentido, é a realidade, só que está de forma codificada, de forma, assim, metafórica, de forma simbólica. Tem muita coisa, a Bíblia reitera uma vez mais, é um livro de letras mortas, repleto de fábulas, lendas, parábolas e metáforas, principalmente. Mas, o Altíssimo, só com a anuência do Altíssimo, invocando-o, é que tu podes compreender o mistério da Bíblia, que é sagrado, assim, porque ela carrega em seu bojo um conjunto de fragmentos da lei divina. Então, a Bíblia é sagrada, assim, só que quem leva ela ao pé da letra, vai se tornar um delinquente. É, porque vai sair matando pessoas, porque na Bíblia está escrito que José matou muitas pessoas, homens, mulheres, criadas. Então, não, tem que pedir ao Pai, humildemente, de preferência no quarto, com a porta fechada, como eu ensinei, como está em Mateus 6, versículo 7, pedir ao Pai, humildemente, que lhe conceda a graça de entender suas santas e eternas lições. Pronto, ok? O Fênix 34, de Brasília, o Laíngui, em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, diz Por isso, eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada, mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Poderia nos esclarecer sobre essa passagem? Bem, isso não deixa de ser um bloqueio místico, para que as pessoas pensassem melhor antes de falar, entende? É, porque quando é que eles iam saber se eu estava sempre a serviço do meu Pai, Senhor e Deus, e o Espírito Santo é parte dele? Quando é que iam saber que eu estava sozinho, como na hora da crucificação, que eu estava sozinho? Que eu disse, Pai, me abandonaste? Então, melhor era não fazer nada, não falar nada contra mim. É isso que eu quis dizer, eu quis dizer que qualquer um, qualquer pecado contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo, que tanto o Espírito Santo, que é um Espírito que não peca, não reencarna mais, que é o Espírito que não é obrigado a crer, da Eva, que não reencarna mais, então se tornou com o Pai uma só coisa santo, e daí então a Santíssima Trindade. E daí quem pecasse contra o Espírito Santo, que não é físico, estava contra uma dívida cuja penalidade era imprevisível. Por isso, essa afirmação também com conotação metafórica e simbólica. Tenho todos a minha paz. Hélio, de Curitiba, os sobreviventes do avocalipse serão 144 mil exatamente, ou este é um número simbólico? Bem, é o seguinte, a maior tendência de interpretação é de simbólico. Mas, de qualquer maneira, eu só posso dar uma resposta concreta no Filho, no dia que eu for fazer a contabilidade, né? Entendeu? Então, é muito interessante, não é verdade? Como é que uma pessoa quer saber agora, se exatamente... Porque tem, entre os sobreviventes da hecatomia nuclear, muitos que estarão em condições lastimáveis. E, além do mais, que os eleitos do apocalipse, me lembrei agora, Nem todos eles estarão de carne e osso os eleitos do apocalipse. Estarão muitos deles aguardando para reencarnar, porque haverá uma necessidade de reencarnação quando sobrar menos de um milhão de pessoas da Terra por ocasião da hecatomia nuclear inevitável. Podemos ver pela televisão os políticos, os governantes, os diplomatas se esforçando, viajando de um país para outro, reunindo-se. E todo o esforço que eles fazem, aliás, muito louvável até. Louvável se eles têm intenções boas de não haver uma catástrofe. Mas tudo inevitável. Não tem como controlar. Podem gastar suas viagens aéreas, ir de lá para cá e de cá para lá. Mas não tem como evitar a eclosão nuclear. Eu não posso explicar mais detalhes do que já. Quando percuri a América Latina de país em país lá nos anos 80, 78 em diante. Olha, minhas filhas, quanto ficaram com ódio quando falavam sobre isso. Hoje em dia já não. É, ficavam com ódio dizendo que eu era o profeta do negativismo, enfim, da destruição. Mas eu falava a verdade. Tem coisas que eu falava que já aconteceram, que estavam acontecendo agora, e que pareciam um absurdo aquele tempo. Não vou entrar em detalhes, mas tenho registrado as coisas tudo direitinho. No dia 7 na hora... Aliás, as profecias estão incluídas no livro da Souto, estão até na internet, para quem quiser ver. Que eu percorri toda a América Latina, todos os países e uma boa parte da Europa. Fiquei três anos fazendo essa peregrinação e depois voltei ao Brasil para instituir o Reino de Deus, conforme a ordem do meu Pai Senhor e Deus. Tenham todos a minha paz. Rafael Araújo, de Guarulhos. Olá, Henrique. Se alguém tem karma, reencarnará para pagá-lo e evoluir. Seu espírito encarnou errado devido ao crescimento da população, depois que tudo se normalizar, passarão a reencarnar em suas devidas fases? Ou seja, eu concluo que todos terão o sono dos justos, mas cada um com o seu tempo. Está certo? Perfeito. Ele já respondeu. Ele fez igual ao... Sim. Ele já respondeu. Ele me fez o favor. Eu não tenho o trabalho dele. Ele já está respondendo a pergunta mesmo. Está perfeito. Vladimir Nunes, estudante da UFRB, Cruz das Almas, Bahia. Ingrid, não sou o seu seguidor, mas admiro a sua coragem e determinação, e principalmente sua irredutibilidade frente aos escarnecedores que são muitos. Me mudei para uma cidade distante com pessoas estranhas, longe de todos os meus parentes, para cursar Engenharia Agronômica. Ir para tão longe dos parentes e amigos é uma escolha sábia. Agradeço e peço sua bênção. Uma escolha muito positiva, porque vais aprender a conviver individualmente, a te amar a ti mesmo, vai aprender a ser feliz em tua companhia. Aí quando tu reencontrar os teus parentes, eles verão que tu crescesse também, que se és um espírito de luz, um espírito que busca a luz, como estou vendo, então tu vais crescer sim espiritualmente, e quando tu reencontrar com ele vai ser muito bom tu olhar a realidade como ela é no ambiente familiar. Ah, como é importante quando um jovem pode estudar longe dos parentes, para sentirmos, ir até na cidade, sentir até a ausência do afago dos parentes. Isso só faz crescer o espírito. Não é um sofrimento daqueles que às vezes ocorrem aparentemente em vão. O sofrimento da ausência dos parentes da carne, é um sofrimento que dá crescimento para o intelecto e para o espírito daquele que passa por essa experiência. Pode ter certeza que foi muito inspirado para escolher. Tenha minha paz. Mateus de Goiânia E, lendo alguns textos sobre o Espiritismo, os quais falavam sobre um processo um tanto curioso que alguns espíritas praticam, o de materialização espiritual, que segundo o texto seria fenômeno mediúnico no qual um espírito desencarnado ou um objeto qualquer, não proveniente do mundo físico, torna-se visível e tangível, afirmam determinadas obras espíritas que, para que um espírito desencarnado materialize o seu espírito ou um objeto inexistente no mundo físico, ele tem que fazer uso de uma substância semimaterial, exalada pelos seres vivos em geral e em maior quantidade pelos médiums de efeitos físicos, chamado de ectoplasma. Não acho que é cumprida demais essa pergunta, não é? Alguém de vocês ainda lembra do começo? Fala um pedacinho só. Pois é, então eu acho que... Vem a pergunta, eu quero a pergunta, até agora não me dá a pergunta. Quero saber, é, na sua opinião, senhor Ingrid, esse processo existe? Nós temos essa substância chamada ectoplasma? Como o senhor já disse, não devemos invocar espíritos, mas nesse processo, além de invocar materializam, seria isso um pecado ainda maior? Agora, finalmente a pergunta, claro, claro, o castigo é nem teu pecado. É claro que um pecado maior que se invoca um espírito que já desencarnou, ele não pode seguir a trajetória que está predestinada para ele, aí tu vai dividir com ele o débito karmático. Ele vai, de repente, gostar de ficar no teu corpo, e vai mudar os teus hábitos, se ele é um alcoólatra, vai te tornar um alcoólatra, se ele tinha uns vícios desses modernos aí, sexuais, ele vai te levar para esse caminho. E daí, quando tu vê por isso, eu quero deixar claro para todos os espíritas que me escutam, porque o espírito é verdadeiro, não tem cabresto, não é obrigado, não é extraordinário, o verdadeiro espírito é aquele que tem consciência de ter um espírito, que tem um espírito e não é um espírito. Agora, aqueles que aceitam cabresto, querem ajudá-los a se libertar, que se eles vão lá, são obrigados, e lá são induzidos, são conduzidos, são arrestados para fazer reuniões, e invocar os espíritos que já se foram. Esses que fazem isso, estão sempre girando, redondo, no olvidar, e não conseguem sequer saber por que estão na terra. Esse é um vício, entende? Então, eu quero deixar claro que os espíritas são pessoas muito bem intencionadas, os que estão nessa situação. Mas tem que ter cuidado, eles devem se cuidar, é o dono do cabresto. Aprender, como esses dias ainda uma pessoa veio para mim e disse, olha, aliás, uma arquiteta, ela disse para mim, eu fui respeito à cardecita, agora eu estou pesquisando, e eu percebi que eles querem me manter girando naquele estreito limite, e eu prefiro abrir a mente, enxergar as coisas mais adiante, estou pesquisando, entende? Eu não aceito, eles têm orgulho, eles têm orgulho de invocar espírito, e eu estou fora disso. Então, quer dizer, o problema tudo é que invocou, se comprometeu, se conectou, e daí, nem sempre o espírito que consegue voltar, porque se ele já foi para o infinito, não pode voltar, não pode, com invocação não terá. Se ele volta, é porque ele está purgando, e daí vai dividir a purgação. O que eu estou dizendo? Eles querem dizer ali que, essa questão da ectoplasma, que materializar objetos através do espírito, isso, acho que é uma coisa que... Não, mas a verão que ele fez, isso aí já foi mais um pouco do... Mas o senhor ensina que, pode acontecer de uma pessoa que desencarnou, aparecer para o outro. Pode, isso pode, mas acontece, o que é a pergunta mesmo, que é? A pergunta chave é se ele disse, é caro ou não, é invocado. Então, quer deixar claro, que qualquer pessoa que invoca, um espírito, um parente falecido, seja o que for, está prejudicando-se a si mesma, mais do que aquele a quem ela invoca. tem até aquela passagem na Bíblia, que o rei Saúl foi invocar um profeta, e ele veio irritado, Saúl, né? Foi o Saúl, né? Irritado, disse, voltou sim, que quer de mim, e jogou na cabeça do Raúl, as coisas ruins que estava esperando... Saúl, aliás. Saúl. Saúl, Raúl. Então, as coisas ruins que estavam em curso. Então, eu quero deixar bem claro, cada um faz o que quiser, cada um contrai o que a gente quiser, sabe, nem mesmo que eu queira impedir ou libertar uma pessoa que é obsessiva, que decidiu que vai ser escravo de um gabinete, nem eu quero libertar. Porque já que ela escolheu, aí se eu quisesse, se eu insistisse em libertar alguém que ama o seu cabristo, eu estava interferindo no foro íntimo dessa pessoa. Aí eu estaria extrapolando a minha condição de instrutor, de mestre do pai, enviado pelo pai. Tenho toda... Não fique olhando melhor. Depois, entra lá, que maneira, ninguém vai pegar o trem agora, tenho toda a minha parte. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Luiz, do Rio de Janeiro. Se você é com o pai eterno, estava com ele na criação, diga-me, qual é a forma da terra? É redonda como uma laranja, torta como uma batata, ou chata como uma panqueca? Interessante, meu filho Luiz Carioca. A forma da terra, ela é exatamente de acordo com a tua ótica, porque como estou capaz de enumerar possibilidades, então depende da ótica que se olha. Por exemplo, foi um astronauta lá, lá em cima, ele disse, ah, a terra é azul. Então, na ótica dele, se ele não era daltônico, a terra era azul. Ele não disse, ele era quadrado, redondo. Então, na verdade, quando ele falou, eu sei que ele é uma pergunta me ironizando, deixar claro, que as minhas instruções que eu tenho do pai, sempre são no plano espiritual. Claro que concernente as coisas da terra, lógico. Mas só que não me dá, assim, digamos, não me cabe medir ou dimensionar como é que é a formação da terra. Entende? Mas assim, então, a resposta é essa, meu filhinho. Mas ele está brincando com ele. Eu percebi que a pergunta dele é mais de ironia. Vocês não acham? É ironizando. Tenham toda a minha paz. Aliás, me aguardem, né, cariocas? E agora? Tchau. Bom dia, sou a Sandra, de Carazinho, Rio Grande do Sul. S.I.R., pertinho de Não Me Toque. Não sei se é verdade, mas já escutei falar que cada um de nós temos um livro da vida. Quero saber se é verdade. Se for, este livro seria de uma encarnação ou de várias encarnações. Conversando com minha progenitora, Lina, sobre este assunto, ela disse que já ouviu falar quando desencarnamos, nós apresentamos o livro da vida. Por ele somos julgados. Isso é verdade? Ou mais uma vez fomos enganados? O Ingrid Cristo me passa uma paz, me sinto mais liberta com seus ensinamentos. Antes me culpava quando escutava o sino da igreja e não ia à missa. Me sentia mal. Hoje sei que, orando em meu quarto, Deus está mais perto de mim. Meus sinceros agradecimentos. Muito bem, minha filha. Que paz sejam todos. Primeiro que, esses dias, eu mandei perguntar se... aqui é uma curiosidade, porque eu estive lá no Rio Grande do Sul, percorri o Rio Grande do Sul, e estive um carazinho em Namitok, uma região colonizada por alemães. Por isso que eu falei, Namitok é um nome muito, assim, diferente, muito interessante, chama a atenção. Inclusive, naquele tempo, eu ainda era jovem, fui de Lambretta. Uma só de lá. Mas voltando agora à pergunta, quer dizer, Lambretta, que era o cavalo, assim como aqui, eu ando às vezes, como a jumenta, também metálica, o cavalo mais prático para os tempos atuais. Não é verdade? Então, quanto à pergunta dela, que... Pode repetir? O livro da vida. Pois é, sobre o livro da vida, é o seguinte, não é como disser, mas é, só que não é como disser, isso é metafórico, que não tem lá, tem muito, pensa que está lá o Pedro, com o livro da vida, para dar um olhar lá, como é que está a tua cotação, vai ver se tu vai na cela VIP, ou se vai, né? Não, não tem nada disso, não é? É, a chegada no infinito, traduzindo em poucas palavras, de acordo com a tua condição, na sua direção, como tem muitos que não podem subir, de acordo com o peso dos pecados. Então, mas depois, quando chega lá, quando você chega lá em cima, quero que tu, quem consegue chegar, então não tem uma localização, tudo compõe uma só coisa, porque a partir do momento, tu conseguiu chegar lá em cima, e lá em cima, não é um grande lixão, e nem tão pouco, tem um Pedro lá, com um livro, para ver, onde tu vais, tu chegou lá em cima, tu estás, do que podia se chamar, sim, de paraíso cósmico. Poucos conseguem subir, e aí, onde entra o livro da vida, que o livro metafórico da vida, impede de subir, impede de chegar ao infinito, entendeu? Essa é a realidade. Ela perguntou se é uma encarnação, só várias encarnações. Ah, sim, para voltar ao infinito. Tudo registrado no livro, só naquela vida, ou das outras? Aí é que está, por isso que é metafórico, por isso que não é um livro, convencionado, não é um livro que tem lá escrito, Joana reencarnou, desencarnou, viveu, fez isso, não, não pode, metaforicamente falando, é um conjunto de ações, e de registros, metafísicos, que não dá para comparar, é intraduzível, não dá para comparar, a realidade cósmica, a realidade mística, transcendental, com as coisas aqui na Terra. Aqui na Terra você tem um livro, você registra, fulano, está me devendo, fulano não está me devendo, fulano foi para o hospital, está doente, eu paguei isso, não, é tudo, do ponto de vista espiritual, é diferente. Impregnado no espírito? É, exatamente, é como se tivesse, se eu pudesse explicar, uma vez, na vesteira do jejum, quizá isso vai servir para ela entender, na vesteira do jejum, eu tive uma visão, que muito me impactou, que muito me chocou, naquele tempo ainda eu era ateu, profeta, de um Deus desconhecido, e, como eu era ateu, eu chamava o cosmos de pai, porque eu só falava o cosmos, que eu não entendi ainda, até o jejum, que o cosmos e o pai, são uma coisa, não entendi, e daí mais intuitivamente, chamava o de pai, então naquele tempo, mas certo efeito, eu estava lá em Foz do Iguaçu, lá no Paraná, na triple fronteira, e eu tive uma visão lá, uma visão muito chocrante, para quem não tinha ainda, uma iniciação, quem era inconsciente, o meu era inconsciente, das coisas místicas, de repente, vê se não é para, para, para o indivíduo até, olha, eu não sabia se chorava, se eu ria, do que eu dava, eu estava vendo uma coisa, tão chocante, que depois, no jejum, o senhor me explicou o significado, que se eu tinha, como se eu tinha uma mão, o meu braço esticou tanto, tanto, que ele foi lá no infinito, e lá eu comecei, puxar gavetas, e de cada gaveta, saia o registro, o cadastro, de cada pessoa diferente, uma coisa assim, uma pessoa, que eu não tenho iniciação mística, e tem uma visão desta, sabe, é muito chocante, e daí, quando eu jejuei, que o senhor me explicou, me mostrou, como é, o que significava aquilo, que ele estava me preparando, assim como também, eu tive, quando criança, ainda uma vez, eu estava na fila, para ir comer a hostia, e de repente, o meu pai me mostra, eu não sabia que era meu pai, me fez ver por um furtivo momento, que a hostia que estava lá, e eu, era a mesma coisa, então a coisa assim, e ainda deu ordem, para eu não falar com ninguém, sobre isso, é claro, se eu falasse, vocês sabem, para onde eles iam me mandar, é lógico, então, são as coisas, que não dá para explicar, eu tento, estou tentando agora, usando este exemplo, de voz do Iguaçu, que eu tentei, tentei falar com pessoas, até com um policial federal, para ver se ele sabia alguma coisa, cheguei a questionar ele, eu digo, dizem, essas coisas nós não entendemos, essa aqui não pode, sim, porque eu, era ateu, estou deixando claro, que uma coisa, que aliás, não sei se já não está, não vou ter até, para futuramente, incluir meus escritos, está sendo escrito, um livro, de vida profana, mística, dinheiro e Cristo, um dia, isso aí, estará explicado melhor, mas só estou explicando, respondendo a esta pessoa, já que ela fez, essa pergunta, tão assim, transcendental, que requer uma resposta, na altura, então, me ocorreu, não sei se eu já tinha falado, alguma vez, publicamente, sobre isso, mas, você não tem a primeira vez, então, está aí, minha filha de Carazinho, como é o nome dela? Sandra. Sandra, Sandra de Carazinho, que o senhor te ilumine, que te deu dono de assimilar, o signo caro, minhas palavras, a tia, todos que estão me ouvindo, nesse instante, porque as coisas de Deus, os mistérios de Deus, uma vez, eu já disse para um delegado, da Polícia Federal, lá em Curitiba, os mistérios de Deus, são insondáveis, doutor, eu sei, que os mistérios de Deus, não era aquela ocasião, 30 anos atrás, quase, quando estava sendo submetido, a um processo, de falsidade ideológica, que se arrastou 15 anos, e que o senhor, meu pai, fez com que as autoridades, reconhecesse, que meu nome é Henrique Cristo, e a Capoturo, levou na Justiça Federal, e eu disse para o doutor, Reginaldo Silva Araújo, disse assim, doutor, os mistérios de Deus, são insondáveis, ele estava me interrogando, é, e é verdade, os mistérios de Deus, são insondáveis, só temos acesso, aos mistérios de Deus, quando ele nos concede, quando ele nos concede, ele simplifica tudo, assim como, por exemplo, a gente cresceu, quando criança, no ambiente católico, escutaram que Deus, fez Adão, de argila, de barro, lá no sul, a gente falava barro, não era barro que falava lá, Adão foi feito de barro, daí a gente cresce, roxa, agora Deus pegou barro, montou um boneco, soprou aí, Adão, aí depois, passados os anos, quando eu cresci, daí fiquei, aquele mistério, só no jejum, que ele me explicou, que foi feito de barro assim, de argila assim, mas só que não, que ele fez um boneco, e não que ele, a genitora minha, quando eu era lá, não importa o nome que era, mas primogênito, tem umas variações, de interpretação, do nome, então ela, se alimentava de barro, assim como eu acabei de falar anteriormente, de argila, porque ela comia coisas, que vem tudo da nossa mão interna, tudo, ah não, eu não como terra, eu me alimento, eu como queijo, alguém pode dizer assim, ah é, tu come queijo? tá, e o queijo vem da onde? da vaca, ou da cabra, ou da ovelha, e a ovelha se alimenta de que? a cabra, a vaca, ou talvez a eco, sei lá, a dromedária, não sei de onde é que você toma o teu leite, ela se alimenta de, 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 de grama, logo, não é barro, e a grama se alimenta de que? da argila, da mãe terra, ela é a mãe de todas as coisas vivas na terra, por isso que ela é a senhora do planeta terra, e o senhor, meu pai, o supremo criador do universo, o único ser criado no nível eterno, é o pai real, de todos, agora tem uns que não querem que ele seja pai, não querem aceitá-lo como pai, então, é um direito de cada um, ele é tão bondoso e perfeito, o pai eterno, que ele permite que cada um escolha o pai que quiser, ele permite, porque ele sabe que um dia todos terão que vir a ele, não importa o pai que tu escolha aqui na terra, o padre, o papo, o nome que tu quiser, um dia todos, todos, sem exceção, terão que se direcionar a ele, então não tem pressa, assim como a nossa mãe terra não tem pressa, ela pacientemente espera os filhos queridos, para o reencontro místico da renovação, é, então assim é meus filhos, tenham todos a minha paz. Kiko Gilberto, de Rio Paranaíba, Minas Gerais, Olá Ingrid, a pergunta de hoje é sobre débitos de outras existências, suponhamos que um homem mandou matar uma mulher na fogueira, acusada de bruxaria em uma vida passada, pois bem, ele reencarna novamente, agora como mulher, vive 30 anos, e é assassinada brutalmente por um assaltante, que a queima viva, nesse caso, ela paga o débito que adquiriu antes da mesma forma, e o assaltante é penalizado pela morte, ou foi só um instrumento da lei divina, e não será responsabilizado? Os carmas e débitos, são consequentemente, como se diz, pagos na mesma moeda? Sim, a lei do talhão, ele, assaltante, assumiu o débito carmático da mulher, entendeu? Ele que cometeu esse crime, nesse caso, imaginário, suposto, ele, a partir do momento que ele fez, o que ele fez, ele pegou o débito dela, só que não fica esperando que amanhã, seja amanhã, logo o dia que ele vai saudar o débito, no plano superior, o tempo não conta, mas um dia, ele vai ter que saudar o débito da mulher, e quanto mais demorar para saudar o débito, pior para ele, porque ele fica com aquela energia, acompanhando onde quer que ele esteja, por isso que eu recomendo, sempre que alguém, antes de pensar em seifar a vida de alguém, de matar alguém, pense nas consequências, não é as consequências de ser preso, meramente, porque a justiça dos homens, de repente, pode te enquadrar, te localizar, e te encarcerar, não, esse é o castigo menor, esse até é um alívio, para quem está devendo, para ler, o castigo maior, é ter que carregar, aquelas energias, que aquele pecador, a quem tu seifasse a vida, era portador, que daí tu se assume, assim como às vezes, o ladrão não rouba, se pertence à vítima, ele rouba, ele rouba, se pertence à vítima, então, isso roubou, porque quis, agora, a dívida da vítima, ele é obrigado a assumir, mesmo querendo ou não, entende, ele não precisa querer, ele é obrigado a assumir, a dívida da vítima, é como se, porque aquele espírito, que está ali naquele corpo, que ele dizimou, que ele assassinou, que ele seifou, aquele espírito, que estava cheio de débito, vem, ocupar o corpo dele, que ali não custa nada, pegar e pular para o corpo dele, e onde quer que ele vá, ele tem que ficar, sentindo aquela presença, que ele não sabe, que é um encontro, ele mistura, ele fica confuso, se aquilo ali é a consciência, que está havendo, o que que é, por que que ele está sentindo tão mal, entende, então, é melhor, não cometer nenhum delito, é melhor, não, violar a lei do talião, que tem muitos que pensam, que ela está obsoleta, mas não, ela está em vigor, a lei de Deus, nunca se torna obsoleta, nome se torna obsoleto, como Jesus, que é o nome obsoleto, porque meu pai me deu um novo nome, que é ir, agora, lei de Deus, nunca é obsoleta, as leis dos homens, sim, se sobrepujam uma a outra, cada pouco, estão criando uma nova lei, para sobrepujar a anterior, agora, a lei de Deus, não é lei eterna, ela só não entra em ação, ela só não, não, cobre, os pecadores, quando eles não pecam, agora, quando pecou, ação e reação, causa e efeito, assim, a lei eterna de Deus, independente de eu estar aqui na terra ou não, independente de, de crer em Deus ou não, independente de tu ser rico, ou pobre, a lei de Deus, é inexorável, irreversível, e está sempre em vigor, Leandro, do Rio de Janeiro, Ingrid, o que você tem a dizer da lei PLC 122, que criminaliza a homofobia, concorda com os afobados evangélicos, que dizem que essa lei é uma armadilha contra a família, será que alguém tem poder para isso? criminaliza a lei, no meu tal, que criminaliza a homofobia, né, ah, já entendi, que castiga essa lei, é a lei que criaram, para castigar, os que são contra o homossexual, é isso? Perfeito, não está, seguinte, esta lei, inclusive, por irônico que possa parecer, no tempo que esta lei não existia, não havia tantos assassinatos, tantos crimes contra os homossexuais, olha só que irônico, justo agora que inventaram essa lei, aumentou o número de, vejo, desde enquanto na mídia, que perseguiram, atacaram, antigamente era raro, alguém atacar o homossexual, às vezes, acontecia quando um homossexual, não se entendia com o outro, por causa de não querer trocar de posição, uma coisa assim, mas se não, geralmente, era muito raro, e hoje, com essa lei que criaram, então, porque como tem essa lei, eu explico, então, tem homossexuais, que são, foi os que acham, agora tem essa lei, agora eu posso fazer, posso acontecer, eu posso atacar, eu posso seduzir, enfim, eu posso sair na rua, fazer o meu relacionamento, como eu quiser, que a lei me proteja, isso seria possível, se eu não podia carregar, sempre um pelotão, junto com ele, de fuzil, para garantir a segurança dele, só que não é assim, a lei fica lá no papel, na gaveta, e ele fica à mercê, sim, dos que são contra, o homossexualismo, entende, então, quando ele fala, a propósito, falar nisso, quem quiser saber, minha opinião completa, sobre isso, pode ler a parada, do veículo particular, ali, onde eu explico tudo, entende, porque eu sou regente de espíritos, de almas, e não de carne, mas meu pai mandou explicar, sim, o que é, face à lei divina, no âmbito da metafísica, as opções sexuais, inclusive, quero deixar claro também, que na minha opinião, nem homossexual, nem heterossexual, não deveriam ficar fazendo propaganda, de sua opção em público, essa é a minha opinião, aí não havia tanto problema, tantas colisões sociais, que não tem porquê ficar, se você ama a sua companheira, ou o seu companheiro, sei lá, você não precisa sair por aí, tocando trombeta, ou seja, você agarrando em público, fazendo, porque, aí você vai trocar, a inveja, o ciúme, e até, a cólera, dos, digamos, que não querem, esse tipo, de opção sexual, né, essa opção sexual, pensem nisso, isso sirva, isso que eu estou falando, para os homossexuais, para os heterossexuais, para todos os habitantes da terra, que quiserem viver bem, sua opção sexual, que vivam, mas só que não precisa tocar trombeta, eu falo na condição, de, assexuário, eu não pratico sexo, Deus me deu poder sobre a carne, desde 1979, então não estou, digamos assim, defendendo nem um lado nem outro, e se estou explicando, respondendo essa pergunta, que, cada um deveria viver sua vida sexual, assim como eu ensino a rezar, no quarto capote fechada, não coerendo com a parede, que é uma coisa bem diferente, também a opção sexual, deveria ser assim, não tem porquê, assim como também sou contra, sim, o proselitismo religioso, eu, eu não concordo que, meus discípulos, não ficam por aí, convertendo ninguém, não, eles têm instrução para nós, não darem respostas às perguntas, que fazem, e de preferência, mandar, sugerir, que o questionante, leia a literatura, sobre a minha missão, minha doutrina, e tal, mas não voltando para fechar, que, as leis que os homens criam, às vezes, sobre pressão, sobre coação, depois serão sobrepujadas por outras leis, isso aqui na Terra é assim, tem umas leis aí, por exemplo, tem uma lei que dava a cadeia de quatro meses, para, uma lei que está engavetada, que nunca mais vai ser usada no Brasil, quatro meses de prisão, para o processo de vadiar, então, naquele tempo, no tempo da ditadura, vinha uma blitz, a polícia chegava assim, e fazia uma varedura no lugar, não tinha mais nada de gente, e aqueles que tinham, uma carteira de trabalho, que mostrava que trabalhava, eram separados, agora, aqueles que não tinham, a carteira de trabalho, e de preferência, já olhavam, mais ou menos, a aparência, econômica da pessoa, que ela deixa vazada, aí ia para a averiguação, ficava 72 horas preso, para ser averiguado, olha só, essa lei não existe mais, aí, depois se provava que ele não trabalhava, então, ia ficar quatro meses preso, um juiz decretava, e ele ficava preso, essa lei foi inventada, e assim, tem muitas leis, que foram inventadas, que ficam na gaveta, entende, só por, eu já vi leis criadas, em câmeras de vereador, câmeras ou câmara, 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 eu tenho meu amigo, querido lá de Curitiba, que já me ajudou, a corrigir várias vezes, ele foi presidente dos vereadores, e é político, e eu sempre tenho dúvida, se é câmara ou câmara, eu sei, câmara de filmar, e a outra é câmara, por que fizeram, a câmara dos deputados, né, tem o camarote, tem o camarote, é verdade, então tá, estamos entendidos, meus filhos, tenham todos a minha paz, a bênção, não, não, eu, vejo que o nosso cuquinho viajou, voou, porque andou sendo mal criado, eu estava orando nesses dias, ele interrompeu a minha oração, então, daí eu, autorizei ele, voar, agora eu não me deu pai a bênção, mas antes da bênção, quero mais uma vez, lembrar a todos que me ouvem, que na luz de meu Pai, Senhor de Deus, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas, que se movem sobre a terra, obviamente, coerente, igual a eterna, e divina lei da igualdade, que consiste, unicamente, em distribuir-se desigualmente, a desiguais, na medida, em que se desigualam, aqueles que estão, chegando agora, que quiserem participar da bênção, colocam suas mãos assim, com os olhos abertos, disse o Senhor, e eu vou pedir ao Pai a bênção, e os beneméticos, os integrantes da contraída, e os beneméticos, já sabem, como colocar, lembrando sempre, que com os olhos abertos, meu Pai disse, que com os olhos fechados, é as trevas, com os olhos abertos, a luz, que eu vou pedir a ele, e que lhes conceda, a todas vós, o Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do troco do teu poder, do alto do qual, teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua, e toda glória, para todo sempre, ao Pai, que a paz seja com todos meus filhos, até sábado, e até sempre. Uma excelente semana a todos, e até sábado que vem.